Estamos aqui então na Serra do Cipó, a gente veio pela portaria Areias, ali mais no fundo vai ter o que era um das bandeirinhas que a gente foi hoje e ali do outro lado mais aqui para a esquerda vai ter a Cachoeira da Farofa que a gente tido lá em cima e hoje a gente foi por aqui, por baixo. Uma das coisas mais legais desse parque é que a serra está sempre presente, a gente sempre vê a serra de todos os lados, estando em cima, estando embaixo, né? Se você nunca foi a um parque nacional e quer conhecer um que seja fácil, eu tenho um para você, é a Serra do Cipó. Ele fica bem perto de BH, bem perto do aeroporto de BH para quem vem de fora, o acesso às três portarias que tem desse parque acaba sendo asfaltado, o pavimentado ou de terra, mas é fácil, não precisa de um 4x4. No site você consegue informações prévias sobre o que fazer em cada uma dessas portarias. Quando você chega na portaria o acesso é sempre gratuito, não precisa reservar, precisa para travessia de uma autorização, mas em geral não precisa reservar, você pode chegar lá e decidir o que fazer. Grande parte das trilhas já está demarcada, tem um mapa que você recebe inclusive impresso, não é difícil de fazer, algumas um pouco mais longas, mais curtas, mas acaba sendo plano, não é difícil, não se perde. É gostoso, é bonito, o entorno também ajuda, então tem pousadas ali perto, tem restaurantes ali perto, então se você nunca foi num parque nacional porque você acha que vai ser difícil, não sabe o que fazer, onde ficar, como é que vai ser, vai para a Serra do Cipó que é um que você não tem como errar. Bom, a Serra do Cipó é um parque bastante padronizado, a gente diria. Como o Dê falou, ele é muito fácil para um primeiro acesso. Porém, entretanto, se você quer aprofundar um pouco mais e sair um pouco desse roteiro já bem estruturado, fica um pouco aquela dúvida, aquele mistério, se você está efetivamente se aprofundando ou se você está fazendo alguma coisa errada, porque a informação é tão estruturada para aquele cardápio de opções, e, como vocês vão ver, depois a gente saiu bastante desse cardápio principal de opções, ficava sempre uma pulga atrás da orelha de, puxa, será que eu posso fazer isso? Será que isso está dentro do cardápio mesmo, dos atrativos do parque, ou isso daqui é área já fora dos limites? A gente fez muita coisa que a gente vai mostrar, muita coisa linda, com um grau de dificuldade realmente maior do que os atrativos principais do parque, mas é essa... fica essa... essa dúvida, sabe? É um parque que, ao mesmo tempo que ele tem uma receptividade e um acesso à informação muito fácil, parece ter algumas outras coisas veladas por outro lado. E aí 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 A entrada do retiro, nela você chega de carro, deixa o carro, não tem estacionamento, mas deixa ele para fora na rua, é seguro, é gratuito, não tem problema. Você passa a pé pela portaria, você recebe uma série de orientações, tem sempre uma pessoa ali com um mapa e ele te dá um mapa impresso também para você poder levar. Confesso que o começo do caminho não é tão bacana, é um caminho meio de carro, não passa carro, mas passava carro, tem algumas casas ali, tem questões de regularização fundiária ainda acontecendo dentro do parque. Então, o começo dos dois, três primeiros quilômetros são meio chatos de andar, mas tem que andar. E é plano, é fácil, não tem problema. E aí depois você chega onde você começa a avistar o vale, o vale do rio Bocaina, se eu não me engano, depois a gente precisa checar. E ali você vê o travessão, que era o que a gente viu na travessia. E o que é bacana, pelo menos para mim, foi que me deu a sensação do que são 30 mil hectares. Você fala em números, multiplica 10 por 30 quilômetros, é isso. Mas assim, na hora em que você entrou por um lado e tinha entrado por outro e você vê a mesma coisa, você fala, agora eu entendi a dimensão de onde que eu estou. E a dimensão, então, dos 30 mil hectares, ao mesmo tempo que é um negócio enorme, quando você caminha por quase todos eles, você fala, putz, nem é tanto. E dá aquela sensação que você está no parque, que é aquele lugar conservado, gostoso, bonito, mas que ele é nada, ele é um negocinho deste tamanho, assim, e que você consegue ficar indo de um lado para o outro o tempo todo. E nós fomos três dias para a entrada pela portaria Retiro. Num dos dias a gente fez o cardápio principal, que são as três cachoeiras Gavião, Tombador e Andorinhas, cada uma com uma beleza bem específica. A do Gavião acaba sendo meio no meio do caminho, assim, então você passa por ela, nós passamos por ela algumas vezes, e sempre vale a pena um ponto ótimo para parar e dar uma descansada gostosa. As andorinhas, você chegando nela, precisa passar por um cânion super bonito, tem um pouco de trepa-pedras, assim, mas bem tranquilo, se você vai com calma, com cuidado. E chegando ali, no final do cânion, você encontra aquela cachoeira com um poço bem grande, assim, bonito. E a do Tombador, que é a mais próxima do travessão, é a mais andando, assim, pelo meio do vale mesmo, ali no final, que você tem uma parte escondida da cachoeira, porque você chega, você tem um poço muito bonito, já com uma queda, e se você faz um desvio pelo rio, se você atravessa onde o poço deságua, né, nesse pequeno rio, tem uma pequena trilha que você chega nessa parte onde estão as cachoeiras, a primeira queda, e você encontra uma outra cachoeira escondida, que é absolutamente maravilhosa. A gente ficou ali sozinho, os dois, curtindo esse ambiente maravilhoso. A gente fez a farofa de cima, que é super interessante, porque pela outra portaria a gente fez a farofa de baixo, então é o mesmo rio que a gente viu em diversas oportunidades, em diversos ângulos. Para chegar na farofa de cima, a gente sai ali onde está o Bambuzal, que são dois quilômetros da entrada do parque, do Retiro. Você tem uma subida mais pesada. São quantos quilômetros? Não lembramos, depois eu vejo quantos quilômetros. Não sei, acho que uns 15 também. E, de repente, você chega num vale, você está ali andando, olhando para baixo, cansado, com o sol na cabeça, e quando você olha para frente, você tem a vislumbra toda a cadeia de montanhas. É maravilhoso. E no final dessa cadeia de montanhas, você encontra o leito do rio como se fosse um lugar mágico. A minha sensação foi como se eu tivesse descoberto ali um pequeno paraíso que ninguém sabia que existia. Foi muito, muito mágico mesmo. E o último dia a gente foi para Congonhas. Também tem a Congonhas de cima e a Congonhas de baixo, que é essa mesma ideia do leito do rio visto de diferentes ângulos. A saída é ali perto da Cachoeira do Gavião, então é uma boa ir até a Cachoeira do Gavião, dar uma descansada para começar a subir, porque aí é bem piramba, mais ou menos um quilômetro de subida, que não é muito, porém é com uma elevação bem acentuada e uma trilha daquelas que você dá um passo para frente, dois para trás, cheio de pedregulhos, mas que chegando lá em cima, você de novo tem uma outra perspectiva das montanhas, você já tem a sensação de estar no topo delas e caminhando no meio delas, até que você encontra Congonhas de baixo, segue um pouco mais pela trilha, até chegar na Congonhas de cima, onde você tem uma vista bem bonita do vale e essa sensação de você estar ali encontrando água no topo da montanha. A Cachoeira do Gavião Areias dá a impressão de ser aquela portaria mais usada, onde as pessoas mais vão, ali que fica a sede administrativa do parque, ali onde fica o grupo de brigada principal também do parque, um dos principais ali do parque, e ali tem uns atrativos também lindos, vale super a pena ir, tem um estacionamento gratuito, funciona super bem, e você pode alugar uma bicicleta, isso é super bacana, então fora do parque, logo na entradinha do parque, tem um pessoal que aluga a bicicleta, custa R$50,00 para alugar uma bicicleta mais simples, e R$70,00 para alugar uma bicicleta mais poderosa. Vale a pena alugar a bicicleta, porque o Cânion de Andorinhas, que é o que fica mais profundo, ele fica a 12 km de distância, e você ir 12, voltar 12, acaba sendo puxado, você acaba podendo ficar pouco tempo lá no Cânion. Se você vai de bicicleta, você consegue chegar mais rápido, e você consegue então aproveitar mais esse Cânion. E por mais que a bicicleta ajude e agilize esse passeio, também tem que tomar cuidado, porque você acaba tendo mais da metade do caminho, é super bom, plano, fácil de fazer, mas tem uma parte também que tem bastante areia, então a bicicleta atola, tem alguns rios que você tem que passar, é fácil de passar, mas tem que desmontar da bicicleta e passar. E chegando lá no Cânion das Bandeirinhas, você tem que estacionar sua bicicleta, então quem aluga já aluga com um cadeado, tem um lugar próprio para deixar a bicicleta, e você tem que atravessar um rio, e aí não tem ponte, então você tira os sapatos, atravessa o rio, é super gostoso de passar por esse rio, não é uma correnteza muito forte, a temperatura é boa também. E a mesma coisa acontece quando você vai na farofa de baixo, então está na volta, a farofa de baixo, você também tem que deixar a bicicleta, e aí você passa, aí sim, passa uma pontezinha, depois não precisa molhar o pé para chegar, e a farofa de baixo é um negócio surreal, parece que alguém fez aquele paisagismo daquela cachoeira, então é muito, muito bonito. Ainda então na entrada de areias, a gente fez um circuito que a gente achou que teria bem pouca gente, e que seria bem fácil, que é a Cachoeira do Capão dos Palmitos, que acaba aparecendo lá no mapa, mas parece que ninguém vai para lá. No fim, vai bastante gente para lá, a gente topou com bastante gente, e é duro, é uma subida de uns 3 quilômetros, dá uns 5 quilômetros no total, tem uma subida de uns 3 quilômetros, 3 para 4, que você vai ali naquele cerradão, aquele sol na cabeça. Quando a gente chegou na Cachoeira do Capão dos Palmitos, embaixo dela, a gente se decepcionou um pouco, ela é até bonita, mas parece que passa muito cavalo ali, então tem cocô de cavalo ali, não é um ambiente gostoso de ficar. No entanto, na parte de cima, tem um poço antes da queda da Cachoeira, que é muito gostoso de ficar, ali que a gente ficou, tem uma vista super bonita para a serra, e tem ao mesmo tempo os peixinhos ali, é um lugar que tem um pouco de sombra, um pouco de sol, vale a pena ir para ficar por ali sim. Tem um outro roteiro que a gente fez ali no final, que é o Circuito das Lagoas, no mapa ele diz que tem 1 quilômetro, o entorno das lagoas, e a gente acabou se decepcionando bastante com ele, não tem muito interesse, as lagoas estavam secas, ou são secas, tem bastante gado ali passando, então não é um lugar gostoso de caminhar. Mas a gente se surpreendeu com um mirante, que despretensiosamente ergue-se ali, ele é bem alto em madeira, ali também na parte baixa, bem pertinho da entrada ainda, e de lá você consegue ter uma vista 360 do parque inteiro, muito bonito. A gente estava lá com dois amigos, um biólogo e uma geógrafa, e eles ensinaram a gente de um monte de coisa, porque ali você consegue ver as coisas acontecendo, e a gente ficou pensando que bacana seria se todo mundo pudesse ter uma aula aqui, uma aula de geografia, uma aula de história, uma aula de biologia, uma aula de física, sentar aqui nesse lugar gostoso, bonito e que tem tudo que você precisa para ter uma aula. E uma última coisa que eu acho que vale a pena contar, é que apesar da gente ter feito esse monte de coisas e realmente ter caminhado bastante ao longo dos dias, ou andado de bicicleta, a gente conseguiu vivenciar na Serra do Cipó, uma coisa muito gostosa, que na verdade a gente faz em outros parques, mas que a gente não tinha comentado antes, que é efetivamente ficar no lugar. Então não é só chegar até lá, ver a cachoeira, entrar, tirar uma foto e sair. A gente se prepara para isso, a gente leva comida, a gente leva água suficiente, a gente tem uma marmita, enfim, a gente vive fazendo isso. Então a gente leva efetivamente coisas para a gente se manter ali ao longo do dia, a gente leva livro, a gente leva canga. Então foi muito gostoso, por exemplo, chegar no Canyon das Bandeirinhas, a gente conseguiu, a gente vai cedo para os parques, então a gente conseguiu chegar no primeiro momento, escolhemos ali a pedra específica, ideal, aquele momento que se... Primeira pessoa chegar na praia, sabe? E ficamos ali curtindo, lendo nosso livro, entra na água, volta. Como tem as bicicletas, existe essa possibilidade de você carregar um pouco mais de peso, então fica a dica para quem quiser ter essa vivência, que eu acho que vale muito a pena aproveitar o parque na Serra do Cipó para vivenciar isso. Uau, hein? Uau! 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 A gente fez a travessia do Alto Palácio Cabeça de Bui. A gente sai pela portaria Alto Palácio e chega até um povoado que chama Cabeça de Bui. Foram quatro dias e três noites acampados ali dentro do parque, passando pelo coração do parque. Ficando acampados ao lado de casas de apoio, que geralmente os brigadistas do parque usam para ficar uma semana. Que eles permanecem ali e vão avistando onde tem áreas de fogo. É um trabalho extremamente importante, ainda mais para essa temporada de fogo agora que começa. E a gente teve a possibilidade, a oportunidade de ver um pouco como que é esse dia a dia, essa relação. O cuidado que os brigadistas têm um com o outro. Porque é uma curiosidade o fato deles, muitos deles não se conhecem antes de, de repente, precisar passar uma semana juntos numa casa. Bastante simples, isolados, sem nenhum sinal de celular, muitas vezes sem água quente, no meio da montanha. E no primeiro dia de caminhada. Já foi mais da metade. Hoje vão ser 18 quilômetros. Bom, a gente caminhava em média 15 quilômetros por dia. Carregando mochila, casa nas costas, comida para todo esse tempo. E era muito engraçado, porque você começa a travessia muito pesado. Então, além de chegar no final do dia e você está efetivamente com fome, você quer comer toda a comida da sua mochila. Porque você quer liberar peso para no dia seguinte já não te dar toda aquela dor nas costas. A noite fez bastante frio, teve um dia, no último dia, na realidade, quando a gente estava ali acampado perto da casa dos currais, que é a segunda casa, a primeira chama Casa de Tábuas. A gente pegou uma geada, acordamos no meio da noite com a barraca toda coberta de gelo. Foi uma experiência muito interessante. E a gente teve a possibilidade de visitar uma cachoeira que fica também no centro-sul do parque, que é a Cachoeira Braúnas, que é uma cachoeira realmente maravilhosa. Com um poço bem contundente, que você consegue avistar a queda dela vindo do vale, lá de longe, até que você vai descendo, descendo e chega na queda bem imponente da cachoeira. A Cachoeira Braúnas Segundo dia da travessia aqui, no cipó, a gente acordou... E aí, o que você está fazendo no pé? Estou me protegendo. É? Está sendo vaselina no pé e vou fazer meu curativo da bolha para ela não aumentar. Aqui vai me dar uma bolha do pedinho. E depois tem que fazer... Dá para ver, né? Então, vamos lá... Eu nunca tinha passado quatro dias assim, tão longe da civilização, né? E é legal, né? É legal o fato de que você acaba caminhando, caminhando, caminhando e você vai chegar num lugar e no dia seguinte você vai ter que ir pra outro, ir pra outro, né? Tomar banho no rio, gelado, gelado, né? Mas é gostoso também no final do dia, tava sol, tava meio friozinho, mas foi gostoso poder ficar ali ao lado dessas casas de apoio onde tinha um fogão a lenha, então também dá uma aquecidinha, dá pra fazer uma comida boa, né? Mas acaba sendo uma experiência bem legal isso, de você poder curtir mesmo, ficar fora, ficar completamente desconectado, não tem jeito de se conectar ao restante das pessoas, né? A única coisa que faltou a gente fazer mais foi ficar apreciando as estrelas, porque quando era noite, e noite pra gente era tipo sete da noite, já era hora de, passou a hora de dormir, tava frio, né? E aí não dava aquela vontade de ficar pra fora da barraca apreciando as estrelas. Então espero que nas próximas a gente tenha essa oportunidade também. E nessa experiência toda, então, você percebe uns pequenos prazeres, né? Aquele prazer que uma coisa que a gente não fazia de chegar num lugar, numa cachoeira, numa vista aí que tá frio, né? E tomar um cafezinho, né? Um cafezinho ou que a nossa guia tinha feito ou que ela preparava mesmo na hora, né? Aquele prazer de, na hora que você acorda, né? Da tua barraca, que você tá no saco de dormir, que você mal consegue mexer tua perna, né? Que começa a bater aquele raio de sol e você fala, nossa, eu finalmente vou conseguir tirar isso aqui que tá pra fora e ficar inteiro pra fora e me esticar, né? Ou mesmo esse banho gelado aí, né? Porque no final do dia você tá cansado, então você toma um banho gelado, é bem revigorante. Parece uma coisa, um contrassenso, mas é bem revigorante, é bem gostoso. Então tem esses pequenos prazeres, assim, dessas caminhadas, né? Aquele momento que você tira a mochila e fala, ah, cheguei, né? Ufa, né? Assim como o momento em que você coloca a mochila de manhã e você fala, tô pronto de novo pra outra. Também é um prazer, né? Pra saber o que você vai ver pela frente. Pra saber o que você vai ver pela frente.